Adobe InDesign CC formas básicas olha só nós temos aqui também as formas básicas né que é interessante que a gente sabe se você precisar usar nós temos aqui antes de usarmos aqui a ferramenta T de texto nós temos então as formas básicas nós temos aqui a ferramenta linha line tool ele automaticamente já abriu aqui a opção de stroke de borda tá então se eu traçar uma linha aqui ó então veja que aqui em cima aqui ele me marcou a posição dela tá aqui dentro do XY ok eu posso rotacionar ela aqui dentro nesta linha eu posso movimentar ela e já aumentar o tamanho dela por aqui ou eu prefiro por aqui assim ó usamos a ferramenta seleção e agora então nós aumentamos o tamanho dela dessa forma aqui ó né tanto para a esquerda então a gente vai esticando dela desta forma aqui medida padrão né a gente pode rotacionar nós temos aqui as configurações dela tá por exemplo a espessura a ponta se é mais quadradinho não mas para isso antes vamos fazer o seguinte vamos aumentar a espessura a espessura da linha aqui ó a borda em pontos então sem pontos pode colocar também que a gente quiser então olha só veja que está com a borda bem reta né bem dura então posso colocar aqui assim ó veja que agora ficou com as bordinhas arredondadas né a perfeito isto aqui é válido para quando nós tivermos uma forma por exemplo uma moldura né a gente escolhe a forma já vou mostrar para você no caso de um retângulo tá desculpa e ainda nós temos aqui o tipo eu posso colocar uma borda dupla posso colocar então olha isso aqui é o modelinho padrão tá e olha só mas para que que eu vou usar isso você pode usar de repente dentro da sua ilustração aqui você pode precisar usar então você já sabe como fazer inclusive se a nós retângulo aqui tá vou mostrar depois esse modo de modelo de frame a gente pega aqui as formas básicas retângulo e eu criar um retângulo aqui com as medidas ou também que eu posso só clicar e soltar aí dizer por exemplo que eu quero um retângulo com com 50 milímetros de largura por 30 de altura ok então já me deu exatamente essa essas medidas aqui ó tá então só cliquei e soltei ou você clica e arrasta e depois você coloca as medidas por aqui nós temos aqui em cima ó aqui então nós temos a cor de frio que é a cor de preenchimento então aqui nós temos as cores básicas você pode abrir aqui assim olha show a gradiente show all sweats ok então nós temos aqui vamos modificar então vou pegar uma corzinha básica aqui e aqui nós temos a cor da borda né então vamos aumentar a espessura como nós vimos a recém para você entender e ver então ó então no caso da moldura nós sabemos então que nesse stroke se não estiver aparecendo vamos aqui em cima visualizar aliás aqui o windows no janela stroke ou a tecla f10 então como mostrando para você eu quero o canto bordinha arredondada tá e a parte interna também aqui ó veja que é diferente né porque antes eu tinha só a moldura agora agora aqui eu tenho limite join então ficou assim ok eu poderia deixar assim que fica com quadradinha e aqui então nós temos ainda o tipo de moldura ou por aqui ó por exemplo posso deixar assim eu posso deixar assim eu posso deixar assim olha que legal consegue ver essa linha essa linhazinha azul aqui ó é a forma né como tá muito grossa talvez deixe aparecendo muito bem aí ó agora apareceu melhor deixa eu aumentar o tamanho aqui e isto agora sim tá aparecendo a borda aqui conforme o modelo aqui ó consegue ver a diferença ó tá legalzinho né aqui a gente pode aqui a gente pode a aumentar esse limite aqui que é o tamanho ok então o tipo de linha por exemplo eu quero essa linha tripla quero uma linha por exemplo toda ela assim mas com esse modelo por exemplo aqui né ó e aqui consigo dar mais ângulo ó isto agora sim ó então tenho mais ângulo fica melhor de eu trabalhar legalzinho né então isso aqui é só para a questão da borda então e a cor da linha se você quer trocar de cor de linha você vem aqui e troca ó vamos trocar aqui a cor da linha colocamos aqui um azul escuro perfeito isso para o retângulo para qualquer outra forma tá então nós temos a borda a linha a linha então nós temos as formas básicas aqui retânguas aqui retângulo elipse a mesma coisa tá você clica e solta você pode colocar ou você clica e arrasta se você só clicar e arrastar você vai formar então uma elipse um um oval um achatado e se você deixar a tecla shift pressionado ele fica bem redondinho uma elipse perfeita tá aí está ó tanto largura como altura 132 milímetros nesse caso aqui e a mesma coisa então aqui no fio nós temos a cor de preenchimento e na borda no stroke a cor da linha a cor da borda a espessura da borda e aí da mesma forma tá nós podemos vir aqui modificamos aqui a forma a amo o tipo de moldura aqui indiferente eu colocar os cantos arredondados porque a minha borda ela é reta ok tá aqui a questão da corzinha só que a gente pode colocar mas isto ele fez uma mistura né dessa cor que aqui com a cor que eu coloquei aqui e aqui também nesse caso aqui não vai modificar nada porque a minha borda ela é redonda ela é padrão então não modificou não tem como modificar então essa aqui é minha elipse então caso você precise e aí a última forma aqui é o polígono então também se você clicar e soltar além de você determinar o tamanho você escolhe quantas pontas vai ter o seu polígono então quero que tenha aqui um seja um octágono aqui oito pontas e aí posso aumentar o tamanho a verdade são oito lados né oito pontas não é a estrela aí está a mesma coisa tá cor de preenchimento se você abrir aqui tem o negócio color aqui no colar a gente pode nem pode colocar por exemplo um e aqui tem as cores né só as corzinhas padrão aqui eu sempre muito mais se eu quisesse por exemplo colocar um degradê posso pode a gente pode também pintar degradê aqui a gente pintar o degradê também não é assim não tem um modo pronto aqui de cor aqui se a gente olhar aqui em cima nas cores né então ele mostra aqui uma paletinha de cores padrão certo e aqui nós temos a opção ó switch views pode pegar aqui assim pegar o gradiente opa desculpa ou aqui em cima a gente pega aqui olha new gradient switch aí ele abriu aqui o modo gradiente isso aqui permite que você crie uma cor padrão a gente pode dar um nome pra ela aqui ó aqui eu escolho se eu quero linear ou radial linear é um degradê e o radial ele é de dentro pra fora então eu vou escolher um modo aqui por exemplo vou criear sei lá vou criear dentro desse tom aqui basta que você trabalhe os tons aqui ó no tom que você deseja tá aqui tu pode mover tu pode clicar aqui embaixo colocar quantas cores você quiser basta você ir movendo aqui que ele vai formando a cor que está aqui ó tá digamos aqui assim eu vou sei lá deixar azul você dá um ok e ele aplicou aquela cor lá se eu abrir por exemplo aqui o modo aqui de sweats ele vai mostrar aqui a cor que eu acabei de criar e eu pintei aqui dentro então também não é um processo difícil é um processo simples só que de um modo diferente tá então você também pode pintar um degradê se assim você quiser tá então essas aqui são as formas há mais uma coisinha aqui aproveitando depois também a gente vai trazer fotos pra cá e tal mas já queria mostrar pra você nós temos essa ferramenta aqui ó ferramenta medir então você consegue medir aqui o tamanho exato de um objeto ok barbado então né então é isso aí são as formas básicas aqui e os modos de pintura certinho então é isso aí pratique e vejo você agora no nosso próximo tutorial e aí eu